O dízimo deve ser devolvido ao coen, sacerdote, rabino, roxo, roê, more, na sinagoga ou da sinagoga, para os pobres, ou seja, ao ófão, ao estrangeiro, ao ófão e à viúva, é o que consta Bemalha Torá, em Rainha Torá ou na Rainha Torá E aqui vamos começar de uma forma diferente, tá certo? Vamos começar de uma forma diferente Vamos falar aqui sobre os três dízimos das três festas, tá certo? Vamos dar aqui quatro destaques, não é? Num bom hebraico Os três dízimos das três festas, né? Observando que As ofertas são os dízimos, né? Dízimo ou oferta, oferta ou dízimo, né? Corban, que é oferta, né? Por meio do que vez, sacrifício, dízimo, tanto faz, é exatamente a mesma coisa, dizimar é sacrificar E racorban ou racorbanote, raqueves, né? É o cordeiro, né? A ovelha Ou as ovelhas, os carneiros, né? Tá certo? Tudo sacrifício, tudo uma coisa só, meus amados a Rainha Meus amados irmãos, como vamos observar adiante, não é? Que a rúshua é o dízimo de Elohim E a rúshua é o sacrifício do próprio Elohim Enviem aqui pessoalmente para nos salvar Tá certo? Derramando o seu, é, que doce sangue, né? É, seu dem que doce Que doce dem Ou seja, sangue sagrado para nos salvar e nos purificar de todos os pecados cometidos contra a Sagrada Torá Como vamos ver, mas vamos ver e vamos observar mais adiante, ok? Mas vamos voltar aqui para os três dízimos das três festas, né? Hachilus ha-masserot sel-hachilus ha-giam Os três dízimos das três festas Isso consta em Sefer Shemot, em plena Malcha Torá Em plena Rainha Torá Sefer Shemot, livro de Êxodo Vinte e três, onde fala sobre o falso testemunho também e injustiça Não é? Fala do Shana Shemot, ano do descanso e sábado Não é? E também afirma, não é? É, no Sefer Shemot, livro de Êxodo Vinte e três Treze, não é? Em tudo que vos tenho dito, andai apercebidos Não sairá da vossa boca nome de deuses Porque Elohim só tem um Aherim, nome de deuses Nomes de deuses Aherim ha-beit Israel Nomes de deuses estranhos da casa de Israel Nem vos lembreis deles Aí fala do Shana Shemitah, ano do descanso Repetindo, não é? As ofertas são os dízimos, não é? E observando também que todo Yahudi, o judeu, deve participar das três principais festas, não é? É, falo principalmente dos três É, das três festas principais, não é? Todo Yahudi, Notsiri, todo judeu nazareno, tá certo? Nós somos messiânicos, nós somos nazarenos Todavia nós somos Yahudim, ou seja, nós somos judeus, tá certo? Então aqui, ó É, Malcha Torá, Rainha Torá, Sefer Shemot Livro de Êxodo 23 Quatorze Três vezes ao ano Me celebrarás festa Esta é a observação O destaque É, Sefer Shemot Livro de Êxodo 23 15 Tá certo? É, 23 15 23 23 15 Então, leamos, não é? 23 15 Deixa eu ver aqui 15 A B C D É Ou seja É Estas vogais, não é? É Toda vez que encontramos aqui pontuações, dois pontos Vírgula, ponto ou ponto e vírgula, não é? Por fim, pontuações Aí se classifica no verso ou versículo, não é? A, B, C, D, etc, não é? Então É Em plenos, não é? Queto vinha Escritos sagrados Malcha Torá Rainha Torá Sefer Shemot Livro de Êxodo 23 15 15, não é? É Vamos, vamos ler todo, não é? Mas, por fim, a gente destaca o final A festa dos pães ázimos Guardarás, não é? É Justamente a A ragpeça, a moeda de peça Ou a festa da Páscoa, não é? Sete dias comerás pães ázimos Como te ordenei Ao tempo apontado do mês de Aviv Ou Nissan Porque nele saíste Hamitzroim Porque nele saíste do Egito E ninguém apareça perante mim de mãos vazias Não é? E aqui 10% nas três festas É de mãos vazias A pessoa vai dizer, não é? É oferta São oferta, as ofertas Mas as ofertas são os dízimos É a mesma coisa Oferta, dízimo Dízimo, oferta Sinônimo Exatamente igual Sem tirar e sem pôr Como diz a senhora minha esposa Aroshi Hadassi Shalom Ben-Hemet Aroshi Hadassi Shalom Ou Aroshi Hadassi Pais Então aqui, ó É, Malka Torá Rainha Torá Sefer Shemot Livro de Êxodo 23 15 15 é Tá certo? Sefer Shemot Livro de Êxodo 23 15 é E ninguém aparecerá Perante mim de mãos vazias Aí vamos ver aqui No Sefer Shemot Livro de Êxodo 23 17 Três vezes No ano Todos os Teus Homens Aparecerão Diante De Yahweh Elohim Aí a gente Observa Olha só No verso 18 Tá certo? No verso 18 Principalmente no verso 19 Vamos ler aqui Malka Torá Rainha Torá Sefer Shemot Livro de Êxodo 23 19 As primícias Dos primeiros frutos Da tua terra Da tua heredas Trarás A beite arro Casa de arro Teu Elohim Não cozerás O cabrito no leite Da tua mãe Veja que tem um Tem um nome Pra gente apresentar Tá certo? Beite Yahu Casa de Yahu Não é em qualquer lugar Que a gente devolve As primícias Os dízimos Hamacerot Hamacerot Os dízimos E aqui é onde o Malar Yahu O anjo Yahu É prometido E também fala Do meu nome E aqui fala Eis quem viu Hamalar Yahu Anjo Yahu Observando Que toda vez Que tiver Malar Espaço Yahu É anjo De Yahu Mas quando estiver Malar Yahu Junto Então É o anjo Yahu Eis que eu envio Hamalar Yahu O anjo Yahu Adiante de ti Para guardar-te Pelo caminho E Conduzir-te ao lugar Que te tenho Preparado Anda Apercebido Diante dele Ouve a sua voz Não sejas rebelde Contra ele Porque não Perdoará A tua Rebeldia Pois nele está O meu nome Yahu Está o nome Do nosso Grande rei Yahu Mas se na verdade Behemeth Ouvires A tua voz A sua voz E fizeres Tudo o que eu disser Então serei inimigo Dos teus inimigos E adversário Dos teus adversários Isso a gente Estando com Yahu Que o Malar Yahu Representa Yahu Toda vez que Istro Estava em dificuldades Aparecia um anjo Para ajudar Este anjo Era o Malar Yahu O anjo Yahu O Malar Elohim O anjo Elohim É Ramalar O anjo Da presença Pois quando ele Aparece Ele traz consigo A sua Enfim Da Shalom A sua Enfim Da paz E o Espírito Santo O Espírito Do Eterno Haruar Que é o próprio Eterno Porque Elohim É Espírito E importa Que nós O adoremos Beruar Vebe Emet Em Espírito E em Verdade Então aqui Porque Ramalar Yahu O anjo Yahu Irá diante De ti E te introduzirá Be-Eretz Na terra Dos Amorreus Dos Eteus Dos Perizeus Dos Cananeus Dos Aveus E dos Yevuzi Yevuzi E eu Os aniquilarei Simplesmente Está certo? Então isso aqui Consta Em plena Malchatorá Em plena Rainha Torá Sefer Shemote Livro de Êxodo Capítulo 23 Está certo? E nos versos Ou versículos 21, 22 e 23 Vamos ler o 20 Eis que eu envio Ramalar Yahu O anjo Yahu Adiante de ti Para guardar-te Pelo Derer Bederer Pelo Caminho E conduzir-te Ao lugar Que te tenho preparado E aí segue O 21, 22 e 23 Como já lemos Anteriore Está certo? E aqui Vamos adiante Vamos seguir Moche É autorizado Por Elohim Para subir Hachar O monte Agora vamos Para O Em plena Malchatorá Em plena Rainha Torá Sefer Shemote Sefer Shemote Está certo? Livro de Êxodo Livro de Êxodo 34 Do 1 Ao 35 Está bom? Vamos Destacar aqui O Sefer Shemote Livro de Êxodo 34 20 H 34 20 H E ninguém Aparecerá Diante De Mim Com as mãos Vazias Ou seja Sem os dízimos Ou sem as ofertas Tanto faz Está certo? E aqui Pertence Hachilus Hamaserot Shel Hachilus Hachilus Haguem Hakobanot Ren Hamaserot Não é? Os três dízimos Das três festas Ou As ofertas São os dízimos Está certo? Então Leamos Não é? Vamos ler aqui Está certo? É Sefer Shemote Livro de Êxodo 34 23 e 24 Três vezes no ano Todos os teus varões Aparecerão diante Diante do soberano Yahweh Elohim De Israel Que fala dos 10% Verso Versículo 24 Porque eu lançarei fora as nações diante de ti E alargarei as tuas fronteiras Ninguém Cobiçará A tua Eretz Ou terra Quando subires para Aparecer Três vezes no ano Diante de Ahu Teu Elohim Não é? E aqui está falando Olha E aqui Está falando É Nos três dízimos Das três festas Está certo? E aqui No Sefer Shemote Livro de Êxodo 34 20H Vamos ler O Verso todo O jumento Porém Que abri A madre Resgatarás Com um cordeiro Mas se Não quiseres Resgatá-lo Quebrar-lhe As A serviço Resgatarás Todos os primogênitos De teus filhos E ninguém Aparecerá Diante de mim Com as mãos vazias Né? Está certo? É Ontem Animais Hoje Dinheiro Certo? Ontem Rei Hoje Presidente Não é? Então Ontem Animais Hoje Dinheiro E ninguém Aparecerá Diante de mim Com as mãos vazias Sem o dinheiro Certo? Sem o cash Né? Money Certo? Have money Shekel Né? É num bom Hebraico Diners Mas é o dinheiro Do dízimo Tá certo? É a décima Parte Do que Vem As nossas mãos Já já vamos Falar sobre isso Tá certo? Então vamos Seguir adiante Vamos seguir adiante Vamos seguir E agora A gente vai para Sefer Devarim Em plena Malchatorá Sefer Devarim Livro de Deuteronômio 16 16 16 e 17 Raxilus Ramacerot Selr Raxilus Raghim Os três dízimos Das três festas Né? As três Moadien Raghim Ou festas Raghipesa Raghavuot E Raghsukot Festa da Páscoa Festa de Pentecostes E festa das cabanas Ou festa dos Tabernáculos Ou ainda Festa das tendas E aí vem A Raghipesa A festa da Páscoa E vem aqui A questão do seu nome Que vamos observar Já já Aqui ó No Sefer Devarim Livro de Deuteronômio Em plena Malchatorá Sefer Devarim Livro de Deuteronômio 16 1 Guarda o mês de Abib Celebra Raghipesa Festa da Páscoa A Yahu Teu Elohim Porque no mês de Abib É De noite Né? Halayla Yahu Teu Elohim Tirou-me Hamitsroim Né? Tirou-te Do Egito Olha só Verso 2 Então das ovelhas Das vacas Sacrificarás A Peça Ou a Páscoa A Yahu Teu Elohim No lugar Que Yahu Escolher Para lhe Fazer habitar O seu nome Não é em qualquer lugar Que a gente tem que devolver o dízimo Né? É no lugar Que Yahu Escolher Para lhe Fazer habitar O seu nome Não é em qualquer canto Não é em qualquer lugar Qualquer congregação Que a gente pode fazer isso Qualquer sinagoga Porque a igreja é outra coisa Então a gente vê aqui O estudo Hamaser Né? O dízimo Né? E aqui Ó No Sefer Devarim Livro de Deuteronômio 16 6 Mas no lugar Que Yahu Teu Elohim Escolher Para lhe Fazer habitar O seu nome Ali Sacrificarás Rapessar A Páscoa A tarde Ao pôr do sol Ao tempo determinado Da tua saída Do Mitzroim Olha lá Tem que ser o lugar Que habite o nome Do eterno Baruashen E aqui Ó E também diz aqui Ó No verso 10 É Depois celebrarás Ahag Shavuot Festa das semanas A Yahu Teu Elohim Segundo a medida Da oferta voluntária Da tua mão É Que darás Conforme Yahu Teu Elohim Te houver Abençoado Verso 11 E te regozijará Esperantear o teu Elohim Tu Teu filho Tua Bate Filha Teu servo A tua serva Haleuit Que está dentro Das tuas portas O peregrino Haleuit É o Levita É o Coen O Rabino O Roche Aroche É o Roer É o More O Peregrino Ou seja O estrangeiro O estrangeiro Razer O ófão E a viúva Que estão no meio De ti No lugar Que Yahu Teu Elohim Escolher Para ali Fazer Habitar O seu nome Olha aqui Malka Torá Rainha Torá Sefer Devarim Livro Deuteronômio 16 11 No lugar Que Yahu Teu Elohim Escolher Para ali Fazer Habitar O seu nome Tá bom Não é em qualquer lugar Que nós devemos Dizimar Aí depois Vem ó Verso 12 Também Tudo isto É Do Capítulo 16 Tá certo É Do Sefer Devarim É Malka Torá Rainha Torá Sefer Devarim Livro Deuteronômio 16 12 Também Te lembrarás Que foste servo Bem Mitzroim No Egito E guardarás Estes estatutos Ruquim Estatutos Ou mandamentos Tanto faz E os cumprirás É Sefer Devarim Livro Deuteronômio 16 13 13 13 Rai Sucot Ou Ramoed Sucot A festa das cabanas Celebrarás Por sete dias Quando tiveres Escolhido A tua eira E do teu lagar Aí vem aqui, ó Sefer Devariano 16, 15 Sete dias celebrarás a festa Queiyahu, teu Elohim No lugar queiyahu escolher Porqueiyahu, teu Elohim Te há de abençoar em todas As tuas colheitas Ou Porqueiyahu, teu Elohim Te há de abençoar em toda A tua colheita E em todo o trabalho Das tuas mãos, pelo que Estás de todo Alegre, né Temos que ter simchar Alegria ao sacrificar Ao dizimar Dizimar, dízimo Sacrifício, não resta dúvida O dízimo é o sacrifício Que nós temos que fazer Nós devemos fazer E nós podemos fazer Bisham Yerushua É o nome do seu sacrifício Vivo Que é Yerushua Haim Ben Elohim Haim Yerushua vivo Filho do Elohim vivo Os três dízimo das três festas Três moedim Ou festas Festa da Páscoa Festa de Pentecostes Festa das Cabanas Ou tabernáculos Ou ainda Tendas E aqui vem a ragpessa Que começa Que é a ragpessa Festa da Páscoa E racorbanote Rem Hamacerote As ofertas são Os dízimos Se não leamos Sefer Devarim Livro de Deuteronômio 16 Deuteronômio 16 16 17 E aqui vamos dar Como destaques Masters Três vezes no ano Todos os teus homens Aparecerão Perante A No lugar que ele escolher Be ragpessa Na festa da Páscoa Ragshavuot Festa das Semanas VB Ragshavuot E Na festa Das Cabanas Não aparecerão De mãos vazias Perante Arro Hamacer O dízimo Está aqui Literalmente Está certo Não devemos Aparecer Com as mãos vazias Está certo E aqui Observando Que Os três dízimos Das três festas As ofertas São os dízimos Três modin Ragim Ou festas Ragpessa Ragshavuot Ragshukot Festa da Páscoa Festa de Pentecostes E festa das Cabanas Tabernáculos Ou Tendas Aí vem Segue primeiramente A ragpessa Festa da Páscoa Ou Amoe de Pessa Época da Páscoa Ou Feriado da Páscoa Como queira O Ion Tov É um feriado Cada qual oferecerá Conforme puder Conforme a bênção Queiarro O Teu Elohim Lhe houver dado Ora A pessoa Recebe É Um 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 determinado Valor E vem A sua mão Então a pessoa Não vai fazer Mais que aquilo É o dízimo O que vier A mais Vem como Contribuição Nunca inferior Está certo Mas também Nada que Sacrifique a pessoa Por exemplo A pessoa tem Uma Uma residência E vai querer doar A residência Ora A pessoa só tem uma Mas a pessoa tem Muitas residências Tem para mais de dez Para mais de vinte É uma pessoa Muito próspera Muito rica E quer doar Uma Aí tudo bem Mas tudo que a pessoa tem E vai doar Por favor E como fica Não Então aqui É o dízimo A décima parte Dez por cento Que é A oferta O dízimo Está certo Tanto faz Sinônimo Então repetindo Sefer Devarim Livro do Deuteronômio Dezesseis Dezesseis e dezessete Três vezes No ano Todos os teus homens Aparecerão Perante Arro Teologhia No lugar que ele escolher Evidentemente Para pôr ali O seu nome Então este é o lugar Que o grande rei Yahu Elohim Escolhe Beirag Pessa Na festa da Páscoa Hag Shavuot Festa das semanas Beirag Shukot E na festa Das cabanas Não aparecerão De mãos vazias Perante Arro Hamaser O dízimo Cada qual oferecerá Conforme puder Conforme a bênção Que Yahu Teu Elohim Lhe houver dado Está vendo Como eu estou falando Nada de explorar Está certo As pessoas Porque o dízimo Não é Ou Hakorban Hakorbanot Ou Hamaserot Já é um sacrifício Já são sacrifícios Então Não devemos Explorar Está certo As pessoas Como vamos ver Adiante Para aqueles que Costumam fazer isso E aqui A gente está observando Que Vamos observar Também Mais adiante Que este dízimo Tem que ser devolvido Ao rabino Da sinagoga Ou Ao rabino Da congregação Baru Hashem Aí vem aqui Os deveres Dos juízes Não é Então aqui Já é uma outra Questão Então vamos seguir Ah Muito importante Que esta aqui É a quarta Referência Não é É Sobre esta Questão Então Leamos Sefer Em plena Malhataná Em plena Escritura Hebraica Em plena Antiga Aliança Para entender Melhor Porque Torataná O pentateuco E a escritura Hebraica É tudo Considerado Torat Tendo a Brit Redashah Como a sua Extensão Eu particularmente E nós particularmente Aqui da sinagoga Beit Yahu Elohim Da Beit Keneset Beit Yahu Elohim Da congregação Casa de Yahu Elohim Nós consideramos Torat Toda A escritura Sagrada Todas as três rainhas A rainha Torat A rainha Taná E a rainha Brit Redashah A Hamalha Torat Hamalha Taná Ve Hamalha Brit Redashah Que é a aliança Consertada Aliança Renovada Aliança Restaurada Que pertence aos Ketuvim Notsirim Escritos Messiânicos Ou ainda Escritos Nazarenos Tudo é Torat Toda escritura Sagrada É Torat É o que nós Consideramos Nós da sinagoga Beit Yahu Elohim Baru Hashem Então aqui No 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 livro de Segunda Crônicas Capítulo 8 Onde cidadas São edificadas Por Salomão Aqui também fala Shabbat E aqui seguindo Olha aqui Aqui fala também O seguinte Yahushua Hu Ha Que Ves Que Dos Ha Elohim Yahushua É o dízimo Sagrado De Elohim Orochi Roda Shilua Nova Yahushua Representa O dízimo De Elohim Os três dízimos Das três festas O sacrifício É o cordeiro Aí fala aqui Os eteus São feitos Tributários Por Salomão E aqui fala Mais uma vez Do calendário Lunesolar Lembrando que Holocausto Sacrifício Ou dízimo Não é dez por cento Uma coisa só Tá bom E aqui Ó Olha aqui ó Vamos lá É Sefer Sefer Ha Devarim Ha Yamin Bet Livro de segunda Crônicas 813 813 Leamos Leamos E isto segundo O dever De cada dia Fazendo Ofertas Ou dízimos Segundo O mandamento De Moshe Nos Shabatot Sábados Nas Luas Novas Ou seja Be Shabatot Nos Sábados Vebe Roshi Kodeshian E nas Luas E nas Luas E nas Três festas Anuais A saber Be Rage Hamatsot Na festa Dos pães Sem fermento Que é Que é a Rage Pessa Moe de Pessa Ou festa Da Páscoa Be Rage Hashavot Na festa Das semanas Be Rage Sukot E na festa Das cabanas Aí é que tem O Alot O custo Ou ofertas Diners Dinheiro 10% Tá certo? Então Traduzindo em Bons miúdos Tá certo? Todo Shabat Toda Lua Nova E toda festa Nós devemos Devolver Hamã Ser Os dízimos Isto aqui consta Em plena Malchataná Em plena Escritura Hebraica Portanto Em plena Torá Também Em plena Malchatorá Nas rainhas Torá E Taná Nas rainhas Não é? É Hamalchatorá Vê Hamalchataná Não é? Nas rainhas Torá E Taná Na rainha Torá E na rainha Taná Tá certo? Tá certo? Sefer Devari Hayamin Bet Livro de Segunda Crônicas 8 13 Leamos Novamente Isto é Segundo o dever De cada dia Fazendo ofertas Ou dízimos Segundo o mandamento De Moshe Be Shabbatot Vebe Roshih Hodeshiyam E nas três festas Anuais A saber Be Hag Matzot Be Hag Shavuot Ve Be Hag Hatsukot Ou seja Na festa Da Páscoa Festa das semanas E na festa Das cabanas Devemos levar O Alot O custo Ou ofertas Diners Cash Tá certo? Shekel Ontem Rei Hoje Presidente Ontem Animais Hoje Dinheiro Baru Shem Baru Rabá Bendito seja O seu grande nome Bendito seja Veameno Então tá aqui Todo Shabbat Todos O Shabbatot Todos os sábados Todos os Roshih Hodeshiyam Todas as Luas Novas E todas as Festas Principalmente as Três Festas Teve adoração Devemos Devolver Se for Um ato Presencial Adorando Conosco Na sinagoga Ótimo Se não Manda Hoje Hoje A gente Tem a Tecnologia Também Manda Envia Para A A Conta Tá certo? Da sinagoga Beit Yahu Yahu Elohim Que Todo Todo Vídeo Está Abaixo Logo na descrição Tem o nome Número da conta Etc Etc Ok Inclusive Nós utilizamos Até como miniatura E tudo mais Tá certo? Então é isto Tá certo? Porque muitos Não sabem Aqui estão Quatro Provas Escriturais Quatro Destaques Riquíssimos Riquérrimos Para aqueles Que não sabem Quando devem Devolver Todo Shabat Toda Lua Nova Toda Festa De Elohim Toda Hag Elohim Toda Moed De Elohim Devemos Devolver Ramasser O dízimo Observando que Ramasser Ou Maser Significa Do rico Porque Todo aquele Que é um Dizimista É um rico De Elohim Nós podemos Fazer Do dízimo Um grande E forte Aliado Meus amados Irmãos Irmãs Agora Vamos aqui Seguir Uma sequência Está certo Que esse estudo Ele é Bem na verdade A gente quer ser rápido Mas não dá Porque é um estudo Grande Não é É um estudo Grande Então vamos aqui Em plena Malka Torá Em plena Rainha Torá Vamos para Rassefer Bereshit O livro de Gênesis 14 18 a 20 Se não Né Né Aqui a gente Passa Por Sedoma Vemora Sodoma e Gomorra É como o mundo Está atualmente Né Está assim Sedoma Vemora Né Ou Sodoma e Gomorra Né E aqui No capítulo 14 É a guerra De 5 Melchian Ou reis Contra 4 Né Aí vem aqui Sedoma Veamora Sodoma E Gomorra Ló Elevado Cativo Né Então vamos Vamos ver aqui O seguinte destaque Né É Em plena Malka Torá Aqui fala Ó Os dízimos Perfeitos Né São os dízimos De Afracham E o dízimo De Iacov Se não Leiamos Hamã Ser Avracham O dízimo De Abraão Sefer Bereshit Em plena Malka Torá Em plena Rainha Torá Sefer Bereshit Livro de Gênesis 14 14 18 A 20 Leamos Ora Malquisedeque Melquisedeque Meler Selen Rei de Selen Trouxe pão e vinho Pois era Coen Sacerdote Ra'el Elion Do Elohim Altíssimo E abençoou E abençoou A Avraham Ou E abençoou A Avraham Abrão Dizendo Bendito Seja Avraham Barua Barua Ta Avraham Le El Elion Bendito Seja Avraham Pelo Elohim Altíssimo Criador Ha'chamayim Nebore Ha'chamayim Ve Ha'eretz Ha'bore Ha'chamayim Ve Ha'eretz E abençoou Avraham Dizendo Barua Ta Avraham Le El Elion Rabore Ha'chamayim Ve Ha'eretz E abençoou Abrão Dizendo Bendito Seja Avraham Pelo Elohim Altíssimo Criador Do céu E da terra Bendito Seja Ha'el Elion Barua Ta Ha'el Elion O Elohim Altíssimo Que entregou Os teus inimigos Nas tuas mãos E Avraham Abraão Deu-lhe O dízimo De tudo Ou devolveu-lhe Dizimou O dízimo De tudo Tudo Que vier Em nossas mãos Está certo Estes são Os dízimos Perfeitos Ve Barua Ta Ha'el Elion E bendito Seja O Elohim Altíssimo Que entregou Os teus inimigos Nas tuas mãos E Avraham Veio Avraham E Abrão Deu-lhe O dízimo De tudo Ramasser Racol O dízimo De tudo Tudo Que vier em nossas mãos Esse é o dízimo Perfeito Segundo Sefer Bereshit Livro de Gênesis Quatorze Dezoito A vinte Ou Gênesis Capítulo Quatorze Do verso O versículo Dezoito Ao verso O versículo Vinte Agora vamos Para Sefer Bereshit Livro de Gênesis Vinte e oito De um A vinte e dois Se não Leiamos Sefer Bereshit Livro de Gênesis Vinte e oito Do um Ao vinte e dois E aqui fala Olha no verso Três Elohim Todo poderoso Te abençoe Aí vem aqui A visão Da escada É De Jacob Jacob Ou Jacob A visão Da escada De Jacob Sefer Bereshit Livro de Gênesis Vinte e oito Do um Ao vinte e dois E a coluna Habit El A coluna Da casa De El Ou da casa De Elohim Se não Leiamos Vamos ler Do início Direitinho Tá certo É porque Este vídeo Siur É para as pessoas Que A gente dá Referência Mas não lê Então aqui a gente Tá Fazendo o Siur Mastigadinho Estamos lendo Direitinho Então vamos lá Sefer Bereshit Livro de Gênesis Vinte e oito De um A vinte e dois Isso não é É Itzhak Ou Isaac Manda Iacov Jacob Leamos Leamos Perde antes Rabenot As filhas De Laban Rabenot Laban As filhas De Labão Ahim Ahim Irmão De tua mãe El Shaddai Elohim Todo poderoso Te abençoe Te faça frutificar E te multiplique Para que venhas a ser Uma nação Ou para que venhas a ser Uma multidão De povos Seu E te dê a bênção Avraham A bênção de Abraão A bênção do Abençoado A ti E a tua Descendência Contigo Para que Herdes Ha Ereds A terra De tuas Peregrinações Que Elohim Deu A Avraham Abraão Assim Despediu Itzhak Ou Isaac A Iacov Jacob Jacó O qual foi Apadan Aram E Laban Ou Labão Filho Laban Ben Betuel Labão Filho De Betuel Arameu Ahri Ou irmão Ahri Riveca Irmão De Rebeca Mãe Ima Iacov Ou Ima Raniacov Mãe de Jacó Mãe de Jacob Verha Eissav E de Ezaú Ora Viu Eissav Ou Ezaú Que Itzhak Ou Isaac Abençoara Raniacov Abençoara A Jacob Ou Jacó E o enviara A Paddan Aram Para tomar de lá Mulher para si E que abençoou E que Abençoando-o Lhe ordenara Dizendo Não tomes mulher Dentre Rabenot Hanah As filhas de Canah E que Iacov Jacob Ou Jacó Obedecendo Ao seu avi Ou pai E a sua imã Ou mãe Fora de Paddan Aram Vendo também Que Eissav Ou Ezaú Que Rabenot Hanaham As filhas de Canaham Eram Mais aos olhos De Itzhak Seu pai Foi Seisav Ou Ezaú A Ismael E além das mulheres Que já tinha Tomou Por mulher Ramalat Bat Filha De Ismael Ramalat Bat Ismael Ou Amalat Filha De Ismael Ismael Que quer dizer Homem de El Homem de Elohim Filho De Abraham Ou Abraão Irmã De Nebaiote Então Observando Que Jacob E Jacó Obede Ao seu pai Material Espiritual Não é Não Casou Com As Benot Nenhuma Das Benot Hanaham Filhas De Canaham Ao passo Que seu irmão O desobediente E revoltado Esav Ou Ezaú Ezaú Foi-se A Ismael Que são As Benot Hanaham As filhas De Canaham E tomou Por filha Malat Bat Ismael Malat Filha De Ismael Então Um obediente Outro Desobediente O obediente É abençoado Desobediente É amaldiçoado Porque a finalidade De Torá É obediência E aqui A gente vê A visão Da escada Hayakov A visão Da escada De Jacob Ou a visão Da escada De Jacob Leamos Verso 10 Ou versículo 10 Do capítulo 28 Do Sefer Bereshit Livro de Gênesis Leamos Partiu Pois Jacob Jacob De Berseba E foi Em direção A Haram E chegou A um lugar Onde passou a noite Porque o sol Já se havia posto E tomando Uma das pedras Do lugar E pondo-a Debaixo da cabeça Deitou-se ali Para dormir Então sonhou Estava posta Sobre A terra Hayaretz Uma escada Cujo topo Chegava Ao Shamaim Ao céu Ao domo E além domo E eis que Hamalahim Os anjos De Elohim Subiam E desciam Por ela 13 Por cima dela Estava Yahu Que disse Ani Yahu Eu sou o Yahu Elohim de Afrahan Teu pai Elohim de Yitzhak Esta terra Ou esta Hayaretz Em que estás deitado Eu a darei a ti E a tua descendência 14 Verso 14 O versículo 14 E a tua descendência Será como pó Hayaretz E a tua descendência Será como pó Da terra Dilatar-te-ás Para o ocidente Para o oriente Para o norte Sul Por meio de ti E da tua descendência Serão benditas Todas as famílias Da terra Eis que eu estou Contigo E te guardarei Por onde quer que fores E farei tornar A esta terra Pois Não te deixarei Até que haja Cumprido aquilo Que te tenho falado Ao acordar Yacov Jacob Hoje acorda O seu sono Diz Realmente Yahu Está neste lugar E eu Não o sabia E temeu E disse Quão terrível É este lugar Este não é outro Senão Este não é outro lugar Senão Rabet Elohim A casa de Elohim E esta é a porta Do Shamaim Esta é a porta Do céu Aí vemos aqui A coluna Rabet El A coluna Da casa de El A coluna Rabet Elohim A coluna Da casa de Elohim Yacov Jacob Levantou-se de manhã cedo Tomou a pedra Que pusera Debaixo da cabeça E a pôs como coluna E derramou Azeite em cima E chamou Aquele lugar Bet El Casa de El Ou Bet Elohim Casa de Elohim Porém Porém o nome Da cidade Antes Era Or O Bet Or Casa da Luz Fez também Yacov Um voto Dizendo Se Elohim For comigo E me guardar Neste Derer Se Elohim For comigo E me guardar Neste caminho Que vou seguindo E me der Pão para comer E vestes Para vestir Observa bem Ó Então O dízimo É Para o pão E também Para vestes Né É Dos pobres Né Não tem problema Em se a gente Pegar também Né Algumas roupas Contanto que seja São tudo Para os pobres Né De modo Que eu volte Em Shalom Né De modo Que eu volte Be Shalom Rabit Rabit Né De modo Que eu volte Em paz A casa De meu pai E se Yahu For o meu Elohim Então Verso Ou versículo 22 Então esta pedra Que tenho posto Como coluna Será Bet Elohim Casa Casa de Elohim E tudo Quanto Me deres Certamente Te darei O dízimo Este aqui Olha É Hamaser Jacob O dízimo De Jacob Ou o dízimo E o dízimo De Jacob Ou dízimo De Jacob Ou dízimo Ainda como queiram Meus amados Irmãos e irmãs O dízimo O dízimo Os dois dízimos Perfeitos O dízimo De Abraham E o dízimo De Jacob O dízimo De Abraão E o dízimo De Jacob Ou o dízimo De Jacob Baruah Sam São os dízimos Perfeitos Claro que Itzerat Também Devolvia O seu dízimo Perfeito Portanto Os dízimos Perfeitos É melhor falando São os dízimos De Abraham E de Jacob E Jacob São os dízimos De Abraão Isaac E Jacob Ou Jacob Baruah Sam Mas aqui consta Especificamente O dízimo Escrito Pois sabemos Que nem tudo Claro que A base É o que está escrito Mas nem Tudo de Elohim Está escrito Ele também fala Nos nossos corações A gente está De carro Andando mesmo Ele diz Segue em frente E vira à direita Se você seguir em frente Virar à esquerda Pode bater o carro Então isso não está Betorá Não está Natorá Mas ele falou No teu coração Falou diretamente Com você Falou diretamente Conosco Falou diretamente Comigo Aqui A gente está andando Segue adiante E vira à direita Então a primeira direita Você pega Se você pegar A primeira esquerda Pode ser um beco Sem saída Você ali Pode ser Assaltado Ferido Ou morto Porque Terrível coisa É cair Nas mãos Do Elohim Haim Terrível coisa É cair Nas mãos Do Elohim Vivo Então melhor É obedecer Do que sacrificar Então evidentemente Com isso Observamos que tem A Torá Escrita E tem A Torá Oral Também Baru Ashen Baru Rabá Bendito seja o nome Bendito seja Bendito seja ele Amém? Então aqui São os dízimos Perfeitos E agora Seguindo Vamos para Em plena Malka Torá Em plena Rainha Torá Sefer Shemot Livro de Êxodo 26 Vamos lá Sefer Shemot Livro de Êxodo Capítulo 20 Verso Ou versículo 6 Aqui onde fala Aseret Hamitzvot Nos dez mandamentos Não devemos Tomar o nome Do grande rei O grande nome Do grande rei Em vão A toa Desnecessariamente Ou ainda Superfluamente Bem como errado Ou mentirosamente Fala do calendário Lune solar Também Aqui os dez mandamentos Então vamos Para o seis E uso De misericórdia Com milhares Dos que me amam E guardam Os meus mandamentos Olha só Em plena Malka Torá Em plena Rainha Torá Sefer Shemot Livro de Êxodo 26 6 Repetindo E uso De misericórdia Com milhares Dos que me amam E guardam Os meus mandamentos Agora Em plena Malka Torá Em plena Rainha Torá Sefer Shemot Livro de Êxodo 25 8 25 8 Onde Elohim Ordena o seu povo A trazer ofertas Lecham Mishkan Para o tabernáculo Móvel Então disse Ahu a Moshe Aí começa Aí vem a arca De madeira De acássia Excelente madeira Esta Madeira nobre O propiciatório De puro ouro A mesa De madeira De setim E aqui E aqui Vamos para o Verso Versículo 8 Olha só Sefer Shemot Livro de Êxodo 25 8 E me farão Um santuário Para que eu habite No meio deles Opa Vamos ver Então Aí muitos dizem Não Acabou Tá certo Não existe Mais dízimo Porque Teria que ser Devolvido Habit Hamikdash Ou Bebet Hamikdash No templo De Elohim Tá certo Mas vamos aqui Observar Ó E farão E me farão O santuário Para que eu habite No meio deles Vamos entender Isso aqui A gente vai entender Aqui Só um minutinho Aqui não tem como não A gente tem que dar um salto Na Brit Radashah Para poder entender Então vamos agora Para a Brit Radashah Né Aliança Consertada Aliança Renovada Aliança Restaurada Ok Brit Radashah A extensão Retorah Extensão De Sagrada Torá Extensão Rekidosh Torá É Nusketuvim Notzerim Escritos messiânicos Ou escritos nazarenos Seferiach Hanam Hamat Bil Né Livro de João Batista Ou Livro de João O Imersor Faz parte da Bissora Não é Boas Novas Que são Os Chamados Evangelhos Né De Mateus Marcos Lucas E João O Sefer Matityahu Livro de Mateus Sefer Yahu Hanam Moshe Livro de Marcos O Sefer Luke Livro de Lucas E o Sefer Yahu Hanam Hamat Bil Que compõem Rabi Sora Que compõem As Boas Novas Aqui o seguinte texto Et Hamilá Na Setab Na Setab A palavra se tornou carne Então vamos dar aqui o seguinte destaque Seferiach Hanam Livro de João Capítulo 1 Verso Versos ou versículos 1 e 14 No princípio No princípio era Hadevar Ve Hadevar Estava com Elohim Estava am Elohim Ve Hadevar Era Elohim Ve Hadevar Ze Elohim Ve Hadevar Hu Elohim Ou Ve Hadevar He Elohim No bom português No princípio era A palavra E a palavra Estava com Elohim E a palavra Era Elohim Baru Hashem Não é verbo Porque se for verbo É Yeshua 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 que é um verbo Que significa salvação Yud Shem Vav I'm Rei Salvação Ah Rabino Mas se tirar o rei Vira Yeshua Jesus Não faz diferença Não é? Porque Yeshua Com o rei Ou sem o rei Significa salvação Está certo? É Isto falando De uma forma Bem social Não é? Porque aí A gente já vai entrar Em um outro assunto Não é? Que é do Iemá Shemô Uzihô Não é? Apaguemos a memória Do seu nome Que é a maldição Do Sefer Irmeyahu Raquelelá Sefer Irmeyahu A maldição Do livro De Jeremias E eu era Como um manso Cordeiro E não sabia Que tramavam Projetos Contra mim Mais adiante A gente vê Iemá Shemô Uzihô Apaguemos a memória Do seu nome Que é a memória Raiz Da árvore E do seu Bicuri Do seu fruto Sagrado E a rúxua Eu era como Um manso Cordeiro E não sabia Que tramavam Projetos Contra mim Isso é um outro assunto Está certo? Então a palavra Aqui é Devar Palavra No princípio Era A palavra E a palavra Estava com Elohim E a palavra Era Elohim Tá bom? Então vamos para Seferiá Ruhana Livro de João 1 14 Para que a gente Possa ganhar Tempo Verha Verha Louravia Hensed Ou Louravia Hem Favor Imerecido Não é graça Graça é outra coisa E de verdade Verha Emet E de verdade E vimos a sua Quevô De honra Como a Quevô Ou honra Do unigênito Do pai Então Muitos Dizem Que Nós Não Devemos Devolver O dízimo Na sinagoga Por exemplo Porque o Templo Foi destruído Mas só que Nós Somos Habit Hamikdash Nós Somos Habit Hamikdash Nós Somos O templo De Elohim O templo De Elohim Habit Hamikdash É formado Ou constituído De pedras Vivas Que somos Nós Então Nós Podemos Devolver O dízimo Porque Nós Somos O templo Baruashen Sendo A sinagoga Ou a Congregação O lugar De reunião A extensão Habit Hamikdash A extensão Do templo De Elohim A extensão Do templo Baruashen Para aqueles Que dizem Isto aqui Vamos ler Todo Para evitar Chorumelas Vamos ler Depois a gente Vai voltar Sefer Yahu Hanam Hamat Bil Livro de João Batista Ou livro de João O Imersor Faz parte Da Bissora Das Boas Novas Que são Os livros De Mateus Marcos Lucas E João Batista Yahu Hanam Hamat Bil João Batista Ou João O Imersor Leamos Aqui O texto É o seguinte A palavra Se tornou carne No princípio Era a palavra E a palavra Estava com Elohim E a palavra Era Elohim Ela estava no princípio Com Elohim Todas as coisas Foram feitas Por intermédio Dela E sem ela Nada do que foi feito Se fez Nela estava A vida Ha Haim Ve Ha Haim E a vida Era Haor Haishim Ou seja A luz dos homens E a luz Resplandece Haor A luz Resplandece Nas trevas E as trevas Não prevalecem Contra ela Houve um homem Enviado De Elohim Cujo nome Era Yahu Hanam Ou João Este veio Como testemunha Afim de dar Testemunho Da luz Para que todos Cresçam Por meio dele Ele não era luz Mas veio Para dar Testemunho Da luz É o nosso caso Ali estava A luz Haor A luz verdadeira Que ilumina A todo HaKol Haishim A todo homem Que vem Haolham Ao mundo Estava ele Beolham No mundo Ve Beolham E o mundo Foi feito Por intermédio Dele Ve Beolham Lho E o conheceu Veio para o que era seu E os seus Não receberam E a rúxua Veio em um nome De Arro Para os seus E a rudim Os judeus E os seus Não receberam Mas Quando Vão Quando Vier outro Em seu próprio nome A este receberão Isto já é uma outra Tangente Isto já é uma outra Aplicação Tá bom Então vamos seguir aqui Mas veio para o que era seu Verso 11 E os seus Não O receberam Mas a todos Quanto o receberam Verso 12 Ou versículo 12 Deu-lhes o poder De serem Feitos Benen Elohim Filhos de Elohim Aos que creem No seu nome Beashem No seu nome Beashemol Os quais Não nasceram Do sangue Nem da carne Nem da vontade Do varão Mas de Elohim E a palavra Se fez carne E habitou Entre nós Cheio de favor E merecido E de verdade Vimos a sua Quevod Ou honra Como Haquevod Ou honra Do unigênito Do pai Então é como Se a gente Estivesse vendo Ao próprio pai Né Este é o testemunho De João Né Haedut Sheolha Yahuhanam Concorda Escrituralmente Mateus 3 De 1 a 12 Marcos 1 De 1 a 8 E Lucas 3 De 1 a 18 Baruashem E a Rússua diz Né Não vos deixareis Ófão Não vos deixareis Ófãos Não vos deixareis Sóis Né É Eu para sempre Estarei convosco Como Né Lerua Hakodas Né Por meio do Espírito Santo Pelo Espírito Santo Baruashem Baruhabá Bendito seja o nome Bendito seja Né Recapitulando Né Nós somos É O Beit Hamikdash Tá certo Nós somos O templo de Elohim O templo de Elohim É formado Repito Por pedras vivas Que somos nós E aqui a gente vai voltar Novamente Para O Sefer Shemot Livro de Gênesis Livro de Êxodo Desculpem Livro de Êxodo 26 E uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos E agora novamente E agora novamente Sefer Shemot Livro de Êxodo 25 8 E me farão um santuário para que eu habite no meio deles Habit Hamikdash Mas a casa que leva o meu nome Aí não Mas o templo foi destruído Mas nós somos Hamishkan Nós somos o tabernáculo móvel Nós não fomos destruídos Tá certo A sua semente Não é E fizeram guerra Contra a Yerushua E saiu a perseguir a sua mulher A sua beite A sua sinagoga A sua congregação E aqueles que guardam testemunho do seu nome Nós somos Habit Hamikdash Nós somos o templo Nós somos o templo de Elohim Que é formada De pedras vivas que somos nós E me farão um santuário Para que eu habite no meio deles Conforme nós lemos agora há pouco No livro de João Batista Capítulo 1 Verso 1 Do 1 ao 14 Sefer Yeruhana Ramatibi O livro de João Batista Capítulo 1 Aleph Do 1 ao 14 Então aqui para aqueles que dizem que não pode devolver o dízimo Tanto é que o nosso povo é um povo próspero E devolve o dízimo até hoje E agora vamos aqui para Sefer Vaikra Livro de Levítico Capítulo 27 Do verso Versículo 28 Ao verso Versículo 34 Sefer Vaikra Livro de Levítico Capítulo 27 Capítulo 27 Capítulo 27 Capítulo 27 O dízimo O dízimo E a avaliação do mesmo Sefer Vaikra Livro de Levítico Capítulo 27 Do 28 Ao 34 Se não leiamos As ofertas são os dízimos Observação muito importante OMI Para os dízimo Para os dízimos E as coisas consagradas Não existem resgates Concordo escrituralmente Sefer Vaikra Livro de Levítico 27 Do 28 Ao 34 27 Do 28 Ao 34 Se não Leiamos Todavia Todavia Nenhuma coisa Consagrada Yahu Por alguém Daquilo que possui Seja homem Ou animal Ou campo Da sua possessão Será vendida Nem será remida Toda coisa Consagrada Será santíssima A Yahu Não existe resgate De um coen Rabino Ou roxo Nenhuma pessoa Que dentre os homens For devotada Será resgatada Certamente Será morta Também Todos os dízimos Da terra É Quer dos cereais Quer do fruto É Das árvores Pertencem a Yahu São santos a Yahu Se alguém quiser remir Uma parte dos seus dízimos Acrescentar-lhe-á A quinta parte Quanto a todo o dízimo Do gado e do rebanho Tudo que passar Debaixo da vara O dízimo Será santo a Yahu Não se examinará Se é bom ou mal Nem se trocará Mas se com efeito Se trocar Tanto um como outro Será santo Não serão remidos Esses são os mandamentos Que Yahu Ordenou a Moisés Ou Moisés Para Rabinei Os filhos de Israel Beirat Sinai No monte Sinai Baru Hashem Então para aqueles que dizem Ah não Eu ao invés de eu dar Devolver o dízimo Ou dizimar Tá certo Eu vou dar aqui uma contribuição Elohim não aceita barganha Elohim não aceita Recompensa Não é Ou não Vou pôr isso aqui No lugar do dízimo A contribuição No lugar da oferta Ou do dízimo Não é Então não existe resgate Tá certo Não tem como você resgatar Você suprir o dízimo Com uma contribuição Por exemplo Já que oferta é o próprio dízimo Como já falamos Anteriore Tá certo Então vamos agora Para o Sefer Vaicra Livro De Levítico 27 30 Capítulo 27 Verso Ou versículo 30 A C D Leamos Os dízimos São santos A Yahu Tá certo Este é um destaque Master E agora Todos os dízimos São santos A Yahu Tá certo Sefer Vaicra Livro De Levítico 27 32 Quanto a todo o dízimo Do gado e do rebanho De tudo que passar Debaixo da vara O dízimo Será santo A Yahu Sefer Vaicra Livro De Levítico 27 32 Se O dízimo Será santo A Yahu Conclusão Conclusão Ramá Ser Zer Ha Kedos Ha Yahu Ou Ramá Ser Ru Kedos Ha Yahu O dízimo É santo A Yahu Tá certo O dízimo É santo A Yahu Agora vamos aqui Para É Em plena Malchatorá Também Né Há três Destaques Masters Né É Rasefer Bemidbar Né Ou Lesefer Bemidbar Para o livro De números 18 21 A 32 18 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 Pronto Sefer Bemidbar Livro de números 18 21 A 32 Né Direitos e deveres Ha Leu E Tem Levitas Veconim E sacerdotes Direitos e deveres Haleuim Direitos e deveres Haleuitim Veconim Direitos e deveres Dos Levitas E sacerdotes Né Que é a mesma coisa Né Leuitim O Ou 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 Oconim 18 18 Do 21 Ao 32 Se não Leamos Eis que Rabinei Lewi, aos filhos de Levi, tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da revelação. Vamos ler tudo, está certo? Ora, nunca mais os filhos de Israel, Rabinei e Israel, se chegarão, a tenda da revelação, para que não levem sobre si o pecado e morram, mas Haleu e Tim, os levitas, farão serviço da tenda da revelação, e eles levarão para si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será, e no meio Rabinei e Israel, dos filhos de Israel, nenhuma herança terão, porque os dízimos que Rabinei e Israel, os filhos de Israel, oferecerem a Iarro em oferta alçada, eu os tenho dado por herança, Haleu e Tim, aos levitas, porque eu lhes disse que nenhuma herança teriam entre Rabinei e Israel, os filhos de Israel. Diz-se mais Iarro a Moshe, também falarais Haleu e Tim, aos levitas, e lhes dirais, quando Rabinei e Israel, quando dos filhos de Israel receberdes Ramá-serot, os dízimos que deles vos tenho dado por herança, Então, desses dízimos fareis a Iarro uma oferta alçada, o dízimo dos dízimos, e computar-se-á a vossa oferta alçada como o grão da eira, como a plenitude do lagar. Assim fareis a Iarro uma oferta alçada de todos os vossos dízimos, que receberdes dos filhos de Israel, e desses dízimos dareis a oferta alçada de Iarro a Arcarom. Olha, e desses dízimos dareis a oferta alçada de Iarro a Arcarom, ou Ha-Acarom, a Arão, Ha-Coen, o sacerdote, o rabino. Entendeu? De todas as dádivas que vos forem feitas, oferecereis do melhor delas a primícia, toda a oferta alçada de Iarro, a sua santa parte. Portanto, lhe dirás, assim quando fizeres a oferta do melhor dos dízimos, será ela computada a Aleuim, dos levitas, como a novidade da eira e como a novidade do lagar. E o comereis em qualquer lugar, vós e as vossas famílias. Olha, e o comereis em qualquer lugar. Comereis o quê? Comereis o dízimo, que é para comprar comida para os pobres, para que não falte comida em minha casa, segundo o livro de Malaquias. E as vossas misparrotes, ou famílias, porque a vossa recompensa pelo vosso serviço, o avô da Beuchel Moed, o serviço da tenda da revelação. Pelo que não levareis sobre vós pecado, se tiveres alçados o que delas há de melhor. E não profanareis as coisas sagradas, Rabinem e Isroel, aos filhos de Isroel, para que não morrais. Olha só, não um recado para aqueles que costumam roubar o dízimo, tá certo? De pagar a luz, a conta da água, a conta da luz, a conta da congregação. Se fosse só isso, era bom, ainda vai pior. Se fosse só comprar carros importados ou mansões, tá certo? Se enriquecer com o dízimo dos pobres, porque a irmandade é rica, mas os irmãos são os pobres, né? Isto é o que consta, no sistema besta 666 da ordem mundial, né? Estamos aí, é o que vemos, né? A irmandade é rica e os irmãos são pobres, mas o dízimo é para os pobres e tem que ser devolvido ao coeno. Como podemos observar aqui, ó. Também falarás, Haleu e Tim, Levitas, lhes dirás, quando Rabinem e Isroel, os filhos de Isroel, quando dos filhos de Isroel receber-lhes os dízimos, que deles vos tenho dado por herança, olha, que dos dízimos tenho dado a vocês, Levitas, Rabinos ou Sacerdotes, né? É Kuaniam, tá certo? Levitas, ou Kuaniam, né? Rabinos ou Sacerdotes, né? Quando receber-lhes os dízimos, que deles vos tenho dado por herança, né? Quando dos filhos de Isroel receberem os dízimos, que deles, ou seja, dos dízimos, vos tenho dado por herança, a quem? Aos Levitim, Kuaniam, Rabinos ou Sacerdotes. Então, desses dízimos, fareis aí uma oferta alçada, né? O dízimo dos dízimos, tá certo? Isto é um outro detalhe, não é? Por exemplo, a senhora, minha esposa, pegou um dízimo, então ela tem que devolver para mim o dízimo dos dízimos, né? Que, na bem da verdade, esse dízimo dos dízimos é para o sustento, Kuaniam, para sustento dos sacerdotes, para sustento dos Rabinos, né? Bar-u-e-shem, Bar-u-ra-baim, muitos não sabem, né? Existe, sim, o dízimo dos dízimos, né? Então, está aqui, meus amados Arquino, a prova, né? Que o dízimo, né? Não vou, por favor, já li tudo, não vou ter que repetir novamente, não, por favor, né? Então, olha só, o dízimo tem que ser devolvido ao Coen, certo? Ao Rabino, ao Levita, da sinagoga, não é cantor, não, tá certo? É Coen, sacerdote, Rabino da sinagoga, para de lá ser transformado em comida e roupas, né? Para os pobres, não é espiritismo, espiritualismo, esoterismo, né? Ou algum reencarnacionalismo esotérico, né? A imigração da alma, não, meus amados Arquino, meus amados irmãos, né? Nada contra, porque eu até admiro a religião, o espírito, o espiritismo, no sentido de ajudar ao próximo, certo? Só que o dízimo, ele tem que ser devolvido ao Coen, certo? Ao Rabino, ao Levita, tá certo? E dali ele transforma, tanto é que tem a oração do dizimista, né? Que o Rabino, junto com o dizimista, faz, tá certo? Baruacen, para aqueles que devolvem o dízimo, né? Então, não é assim, você pega o dízimo e vai e ajuda os pobres diretamente, não. Porque o dízimo tem que ser devolvido ao Rabino da sinagoga, tá certo? Ou o dízimo deve ser devolvido ao Rabino na sinagoga, mudou o termo aí, mudou o artigo, de dar para na, para aqueles que estão com um ato presencial, estão adorando ali, junto com o Rabino. Mas se não está ali, então manda para a conta da sinagoga que fica abaixo da nossa descrição, não é? É, nos vídeos, não é? Se der tempo, já já a gente vai ler também a conta da sinagoga, tá certo? Já já. Mas vamos seguir aqui. Vamos agora para o Sefer Bemidbar, livro de números 31, 29 a 31. Sefer Bemidbar, livro de números. Trinta e um. Trinta e um. Vinte e nove a trinta e um. A vitória dos israelenses sobre os midianitas, né? Os soldados de Israel são purificados. A divisão da presa, olha aqui, aqui já tem tudo a ver. A presa, né? Já já vamos ver. Essa questão da presa. Tudo a ver com o dízimo. A presa, a comida, o alimento, né? Que é caçado, né? Procurado. Oferta voluntária de capitães. Aqui já passa, tá certo? Aí depois vai para as tribos de Gad e Huven, né? Pedem eres, né? Terra desleada, etc. Aqui vamos para o que tem a ver. Sefer Bemidbar, em plena Malka Torá, em plena Rainha Torá. Sefer Bemidbar, livro de números 31, 29 a 31. 31, 29 a 31. Leiamos. Da sua metade o tomareis e o dareis a Eleazar. Rancôen, olha só. Eleazar, o sacerdote, para a oferta alçada de arro, para o dízimo alçado de arro. Mas da metade que pertence, Rabinei Israel, dos filhos, aos filhos de Israel, tomarais um de cada cinquenta, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos, dos rebanhos, enfim, de todos os animais, e os darais aos levitas, que estão encarregados, do serviço do tabernáculo móvel, né? Rá, Mishka, Rá, Avodá, Mishka, Yahu, do serviço do tabernáculo móvel de arro, ou do serviço do tabernáculo de arro. Fizeram, pois, 31, Moxê, ou Moisés, e Eleazar, Rancôen, o sacerdote, o Eleazar, ou Rabino, como Yahu ordenara a Moxê. Ora, a presa, né? Que aqui, ó, tudo a ver com o dízimo, ou seja, a presa, ou seja, o dízimo, né? O alimento, o restante do despojo, que os homens de guerra tomaram, foi de seiscentas e setenta e cinco mil ovelhas. Baru Hashem, Baru Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, amém, ve amém. E agora vamos para Sefer Bemidbar, livro de números, 31, 41 e 47. Moxê, ou Moisés, deu a Eleazar, Rancôen, Moxê, ou Moisés, deu a Eleazar, o Rabino, o tributo, que era a oferta alçada de arro, o desmossado de arro, como Yahu ordenara a Moxê, como Yahu ordenara a Moisés. E agora o 47. Isto é, da metade que era Rabinei e Israel, isto é, da metade que era dos filhos de Israel, Moxê, ou Moisés, tomou um de cada cinquenta, tanto dos homens como dos animais, e deu aos lewitim, levitas, koanim, rabinos, sacerdotes, que estavam encarregados, avodá, misquem, yahu, que estavam encarregados do serviço do tabernáculo de Yahu, como Yahu ordenara a Moxê. Entendeu? Então, o dízimo tem que ser devolvido ao lewit, ao levita, ao koem, ao sacerdote, ao rabino, da sinagoga, para os pobres, é bem verdade. Não é? Hacer, hayaton, veha, almaná, ao estrangeiro, ao ófão e à viúva, que são os pobres. Tá bom? Esta é a oferta voluntária, o dízimo voluntário, inclusive o dízimo voluntário de capitães, as ofertas voluntárias, a oferta voluntária de capitães, o dízimo voluntário de capitães, dos Roshim, dos principais, dos cabeças, etc, etc, etc. Então, está aqui. Agora, vamos para Sefer Devarim, livro de Deuteronômio, 17, desculpem, Sefer Devarim, em plena Malka Torá, em plena Rainha Torá, Sefer Devarim, Sefer Devarim, livro de Deuteronômio, 10, 14. 10, 14. Sefer Devarim, livro de Deuteronômio, 10, é quando Moshé fala sobre as segundas tábuas de Torá. Aqui fala também da dicotomia holística, que significa alma e espírito integrais, venefes, verua, integrais, hanefes, zerhaguf, a alma é o corpo, o ser humano é bidimensional, ou possui duas dimensões, corpo e espírito, semelhantemente ao próprio soberano Yahwehlochim. Ete, raieixo, arrichelo, hanefes, a salvação é da alma. Eu desafio qualquer rabino, qualquer pastor, para me provar ao contrário disto, que a salvação não é da alma. Tá certo? Então, 10, 14, né? Onde nós devemos obedecer a Torácio Yaho, a lei de Yaho. Aí fala mais uma vez da dicotomia holística. Habeite Yaho Elohim Eis que de Yaho Teu Elohim são o Shamaim, o céu, Ve-Rashamayim, como o céu do céu, né? Ha-Eires, a terra e tudo que nela há. Tudo é de Elohim, mas ele só pede apenas 10%, não é? Tudo sendo dele, não é? É o que pede Ha-Adenai, Ha-Adenin, o soberano dos soberanos, né? E aqui, ó, quero dar um destaque aqui para o Sefer Devarim, no livro de Deuteronômio, capítulo 10, verso o versículo 22, saindo um pouco da esfera, um poucochinho da esfera que estamos, né? Que é o dízimo, e entrando um pouco na dicotomia. Com 70 nefeshot, ou 70 pessoas, teus pais desceram Hamitzroim ao Egito, e agora Yaho, Teu Elohim, te fez em número como as estrelas, Ha-Shamayim, né? Ha-Ku-Avim, Ha-Shamayim, as estrelas do céu, tá certo? Com 70 nefeshot, 70 pessoas, né? Almas, não é? A alma é o corpo, meus amados irmãos. Mas, Rabino, nós somos seres dicotômicos, mas nós podemos atingir a tricotomia, nós somos seres bidimensionais, mas nós podemos nos tornarmos seres tridimensionais, nós podemos nos tornar, nós podemos, da bidimensionalidade, chegar à tridimensionalidade, sim, né? Quando estamos cheios do Espírito Santo, cheios do próprio Eterno, pois Elohim é Espírito, importa que nós o adoremos em Espírito e em verdade. Elohim quer, assim, verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Então, o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que nós somos Bnei Elohim, certo? Então, Harua Hakodash, o Espírito Sagrado, o Espírito Santo, o Espírito do Santo, tá certo? Testifica com o nosso Espírito, o Eterno, o Espírito do Eterno, o próprio Eterno, que é Espírito, testifica com o nosso Espírito. E aí, nós que somos dois, mais o Espírito Santo, né? Nós que somos corpo e Espírito, o nosso Espírito individual. Estou falando do Ruach Hakodash, tá certo? O Espírito Santo, Harua Hakodash, o Espírito Santo. Não estou falando do Harua Haim, do Espírito de vida, que é este que nós temos, o Espírito individual. Não. Nós que somos corpo e temos o nosso Espírito individual, quando estamos cheios do Espírito Santo, aí sim, nós chegamos a uma tridimensionalidade, não é? Certo? E o Eterno também se torna tridimensional em nós. É como um casamento, não é? Baru Hashem, Baru Rabah, mas isso é um outro assunto, não é? Estou dando aqui só uma pincelada, tá certo? Mas está aqui, ó. Tá certo? Só para concluir. Nós temos aqui, ó. No Sefer B. Midbar, livro de números, 31, Certo? 28, onde fala de Aleph Nefes, né? Uma alma. No 29, né? Aliás, Vamos chegar lá novamente, mas eu vou antecipar aqui, Sefer B. Midbar, livro de números, 31, 40, e houve de almas humanas, Nefeshot, humanas, 16 mil, e o seu tributo para Yahro, 32 Nefeshot, ou 32 almas, tá certo? É, e agora, o Sefer B. Midbar, livro de números, 31, 46, e das almas humanas, 16 mil, né? Ou seja, ou seja, Verha Nefeshot, e das almas humanas, 16 mil, tá certo? Então, provando que a alma é o corpo, não é? Olha aqui, Sefer B. Midbar, livro de números, 31, 41, e 46, tá certo? Concordando, com, o, Sefer Devarim, livro de, de Deuteronômio, capítulo 10, verso, ou versículo 22, com 70 Nefeshot, ou 70 pessoas, teus pais desceram ao Egito, Hamitzroim, e agora, Yahro, teu Elohim, te fez em número, como as estrelas do céu, como as estrelas do céu, Baru Hashem, mas agora, vamos voltar aqui, tá certo? É, para a questão do dízimo, não é? A gente saiu um pouco, Sefer Devarim, livro de Deuteronômio, 10, 14, 10, 14, eis que de Yahro, teu Elohim, são o céu, o céu do céu, e a terra, e tudo o que nela há, tudo é do eterno, mas ele, ele pede apenas, que a gente devolva, 10%, o dízimo, vamos agora, para Sefer Devarim, livro de Deuteronômio, 10, 17 a 20, 10, 17 a 20, leamos, pois, Vecha Adenai, Vecha Adenim, o soberano dos soberanos, né? O soberano, é o criador dos soberanos, soberanos os reis humanos, né? É o rei, no bom português, com R maiúsculo, dos reis, dos reis, com R minúsculo, né? Ou com R minúsculo, baroaciano. Então, é o Elohim dos deuses, né? Porque Elohim só há um, o próprio Eterno diz isso, eu sou o único Elohim, fora de mim não há outro junto comigo, então quem somos nós, né? Ele diz que ele é o único poderoso, uma vez que Elohim é um adjetivo singular do gênero masculino, significa literalmente poderoso, baroaciano, apenas isto, a gente pode dizer que o mal é poderoso, mas ele é? Não, só Elohim é poderoso, baroaciano, bem-aventurada a nação cujo Elohim é Iarro, né? Está no livro dos Salmos, né? Sefer Terrilim, então aqui, ó, soberano dos soberanos, o Elohim Gedol, Elohim grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem recebe peitas, não recebe recompensas, está certo? Não adianta a pessoa dar uma contribuição no lugar do dízimo, isso aí, Elohim não aceita isso, Elohim não está à venda, meus amados Ahim, e Elohim também não, não quer esmolas, Elohim não é um esmoleu, ele é o rei do universo, ele é riquíssimo, riquérrimo, e que faz justiça ao ófão e à viúva, e ama o ser, o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa, olha aqui, ó, Sefer Devarim, livro de Deuteronômio, 10, 18, que faz justiça ao ófão e à viúva, e ama o rancêro, o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa, Pelo que amareis, 19, Racer, o estrangeiro, pois fostes zerim, estrangeiros, Be'erets mitzruim, na terra do Egito, 20, Ayahu teu Elohim temerás, e a ele servirás, e a ele te apegarás, e pelo teu nome jurarás, o que significa? Quando a gente fizer um voto, uma promessa, tá certo? Um voto tem que ser ao grande rei, Yahu Elohim, e não outro, somente este, ele, 21, ele é o teu louvor, ele é o teu Elohim, que te fez estas grandes e terríveis coisas, que os teus olhos têm visto, aí vem, né, com 70 nefeshot, ou pessoas, teus pais desceram a mitzruim, e agora Yahu teu Elohim, te fez em número, como as estrelas do céu, né, como as estrelas dos céus, ou como as estrelas do céu, Baru Hashem, então está aqui, Sefer em plena Mauta Toráce, em plena Rainha Toráce, Sefer Devarim, livro de Deuteronômio, 10, 17 a 20, agora, Sefer Devarim, livro de Deuteronômio, 14, 22 a 29, Sefer Devarim, livro de Deuteronômio, 14, Imundos e Limpos Animais, né, 14, 22 a 29, Hamáserotsel Ha'avodá Yahu, dízimos do trabalho de Yahu, Sefer Devarim, livro de Deuteronômio, 14, 22 ao 29, Leamos, Certamente darás os dízimos, né, Hamáserot, né, Racolho, né, ou seja, Certamente darás os dízimos de todo o produto da tua semente de cada ano se recolher do campo, 23, E perantear o teu elogio no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, não é em qualquer lugar que a gente devolve o dízimo, tá, comerás os dízimos do teu grão, do teu mostro, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas para que aprendas a temer a Yahu, o teu Elohim, Lecol Hayamin, por todos os dias, olha só, comerás os dízimos, tá certo? A gente deve comer junto com os pobres, né, tá ali, ó, quando a gente faz serviço, né, aí vamos ver se tá envenenado primeiro, então é isso, porque comerás os dízimos, porque o Deus formado em comida, né, e roupas, né, para os pobres, né, Baru Hashem, o dízimo é para os pobres, comerás os dízimos, do teu grão, do teu mostro, do teu azeite, né, como é que a gente vai comprar o grão, o mostro e o azeite sem o diner, sem o shekel, né, sem o diner, sem o shekel, sem o money, have money, sem o dinheiro, meus amados, meus amados irmãos, não tem como, né, por todos os dias, mas se o caminho te for tão comprido que não possa levar os dízimos, vinte e quatro, por estar longe de ti, o lugar que Yaho, teu Elohim, escolher para ali, por o seu nome, quando Yaho, teu Elohim, te tiver abençoado, vinte e cinco, então vende-os, ata-os o dinheiro da tua mão, olha só, que é dinheiro mesmo da tua mão, e vai ao lugar que Yaho, teu Elohim, escolher, ou seja, o lugar que tem o seu nome, e aquele dinheiro darás por tudo que desejares, por bois, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, e por tudo que pedir a tua Nefes, ou pessoa, Nefes, ou pessoa, comerás ali perante Yaho, teu Elohim, e te regozijarás, tu e tua beite, tu e tua casa, vinte e seis, quatorze, vinte e seis, não é? agora vamos para o Sefer Devarian, livro de Deuteronômio, quatorze, vinte e sete, vinte e oito e vinte e nove, leiamos, mas não desampararás, Aleuit, o Levita, o Rabino, o Coen, o sacerdote, que está dentro das tuas portas, vinte e oito, pois não tem parte nem herança contigo, olha, não desamparareis, Aleuit, não desamparareis, o Rabino, não desamparareis, o sacerdote, que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo, vinte e oito, já já vamos falar mais, ao fim de cada terceiro ano levarás todos os dízimos da tua colheita do mesmo ano e os depositarás dentro das tuas portas, vinte e nove, então virá Aleuit, o Levita, pois nem parte nem herança tem contigo, o peregrino, que é o estrangeiro, o órfão, é o peregrino, o racer, o estrangeiro, o órfão e a viúva, olha, sempre segue esta ordem, do Leuit, vai para o zer, o estrangeiro, que é o peregrino, o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas e comerão e fatar-se-ão para que Yahutelohin te abençoe em toda obra que as tuas mãos fizerem, olha só, Baruaxen, não é? Então, olha só, e aí